Vem, 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 Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês um esqueminha muito foda, um glitchzinho bacana pra você deixar o seu personagem sem o torso, sem a barriga, sem os ombros, somente com o pescoço e os braços. Então vamos lá, galera, certo? Você vai ter que estar numa loja dessa daqui, uma Binco da vida, tá vendo aqui, lojinha Binco, você vai entrar aqui, coisa rápida, simples, vai vir aqui no balcão e vai comprar os trajes prontos. Vai vir aqui em trajes prontos e vai comprar trajes golpe furtivo tático. Você vai clicar aqui no primeiro traje, certo? Beleza, de guerrilheiro, comprei. Aí você vai apertar a bola para sair e vai vir aqui, gatinho, nesta aqui, nesta arara das blusas. Você coloca pra direita, coloca pra cima e vai em coletes utilitários, certo? Se você ficar, ó, o colete que você tem é o utilitário furtivo, aí tem o cinza, tem o preto e colocando pra cima você fica nu. É isso mesmo, pelado, pelado, no meu cabelo no bolso, tá vendo aí, ó? Você está totalmente sem barriga, sem... Tá vendo aí, ó, como se você quiser perder barriga, você não precisa ir mais pra academia. Cara, piadinha ruim, né? Então, galera, era basicamente isso, pra você poder ficar assim, ó, malandreves, que certo, mano? Sem as paradinhas aqui, ó, desse jeito que eu estou aqui, bonitão pra caralho, só que não. Então é isso, se você gostou, deixa aquele like, se você gostou, mas ainda favorita esse vídeo, não era inscrito do canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais ou mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição, não esquece de adicioná-las para que você não possa perder nenhum conteúdo também, as pages de GTA, a qual eu faço parte. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês aí, desde já, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, um beijo nessas suas bonas gostosas e gordas, e fui!